A Lucari Amarra de Presidente Prudente comemora 17 anos e o presente é pra você, claro. Wanderlei, conta essa promoção. Estou muito feliz por oferecer a Factor 125 K1 de R$ 6.900 por apenas R$ 5.990 à vista. Uma moto campeã, super econômica, muito confortável. Belíssima, gente. E tem a documentação 2016 grátis para todos os modelos? Todos os modelos, mesmo ano, modelo 2016-16, exceto o honorário do despachante. E toda a linha de peças, acessórios e serviços com 15% de desconto à vista agora. Olha a promoção do capacete. Até 60% de desconto em capacetes de marca renomada, como LS2, MT. Lindíssimos, hein? Tanque cheio e capacete grátis na compra? De uma cota do consórcio Amarra. Pensa que acabou o troca de óleo mineral prêmio, por quanto? R$ 9,99 o litro. Ah, agora só falta vir pra cá com o endereço, Wanderlei. É isso aí. Vem pra cá. Avenida Manoel Goulart, 1885, telefone 2104-1233. 17 anos da Lucario, presente todo seu. Vem, vem!